Vamos fazer o seguinte, vamos orar para o momento, para o momento dessa TV brasileira que tá precisando tanto de ser desinfectada desses... Esses todos, será que... É a hora, ele já decorou, é a hora do... Top 5 da TV Brasileira Olha só, quando eu digo que é o Top 5 é porque nós temos 5, 5 momentos neste programa E atenção, olha só gente, o quinto momento de hoje, fazia tempo que ele não aparecia aqui no Top 5 Gugu Liberato, volta aos seus tempos de Gugu Dadá Vai Guguzinho, vai, vai Dá esse aqui, ó, isso, assim ó, quando você fica atirando aí? Quando você fica atirando aí? Vai! Bonitinho, bonitinho, educativo, 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 Gugu E ele tentando ensinar as crianças como se faz Do jeito que a audiência vai, esse cara tava tentando aparecer nas videocassetadas do Faustão Apareceu no Top 5 Quarto lugar, gente, eu sei que o noticiário policial O noticiário policial anda invadindo a televisão Ele chegou ao Top 5 na quarta posição O noticiário, olha Olha esta fuga da cadeia, gente Não é fácil não, ó, quarto lugar, vai Para essa catatua abrir a gaiola já virou brincadeira Ela garra o cadeado com a pata Gira e com o bico faz o resto do serviço Com a pata ela joga o trinco para o alto e empurra com o bico Hora de sair da gaiola Ela ainda ajuda a vizinha a escapar E em segundos abre a outra gaiola É uma cracatoa Espertinha essa cracatoa O pessoal fica usando o pombo correio para levar o celular para dentro das cadeias Usa essa, esse passarinho aí Para de se livrar, ela já abre a jaula Cracatoa Terceiro lugar, adivinha quem volta ao Top 5? Ela, Maísa Oh, Maísa Vocês vão ver, vocês vão ver Maísa com a mesma delicadeza Olha, mas é uma delicadeza comovente de sempre terceiro lugar Vai, Maísa Vai Bicicleta, você ganhou uma bicicleta Olha, você não ganhou um computador, você não é uma bicicleta Você já tinha, João Francisco, a bicicleta? Não? Hã? Você já tinha? Eu não gosto de bicicleta Ah, tudo bem, né? Você doa para outra criança É muito bom ter caridade, né? Toma! Por que? Toma! Por que que as crianças não gostam mais de bicicleta? Vai saber, vai saber E você vê a Maísa Eu vou dar para outra criança? Tá bom fazer caridade A ironia, ela tá diferente a Maísinha, né? Perdeu um pouco da graça Cresceu, aí tava perdendo um pouquinho da graça Ah, tem que ver quando ela foi para o Fantasia Daí volta a graça Atenção, olha, olha só Olha o segundo lugar do Top 5 Cara, a Espanha ganha da Alemanha Os espanhóis vão à loucura A rainha da Espanha desce no vestiário Vestiário masculino Você sabe o que é vestiário masculino? Sá faz dica! Aquele cheiro de testosterona E olha só o que que acontece com a rainha Sofia da Espanha Segundo, vai! A euforia da torcida com a campanha da Espanha Também pode ser vista na corte espanhola A rainha Sofia, esposa do rei Juan Carlos I Quebrou o protocolo real E desceu até o vestiário da seleção Logo após a vitória sobre a Alemanha O vídeo mostra os jogadores tentando arrumar a bagunça No vestiário da vitória A rainha Sofia procurava o herói da classificação O zagueiro Carlos Puyol Mas os colegas tentavam escondê-lo O motivo? Puyol estava apenas de toalha Que moral! O Puyol estava de toalha E vocês viram ali que a toalha dele estava protuberante Protuberante Que moral! Que moral! Não é pra qualquer um receber É a moral dos caras Semifinal de toalha Você imagina na final Era pau pra fora Com certeza Primeiríssimo lugar do Top 5 É claro que tinha que ser O momento mais romântico Olha a música Olha que momento bonito É o momento Olha É por isso que vale a pena a Rafinha Baços A Copa do Mundo A Copa do Mundo Claro Por este momento Ah, momento de amor Onde um goleiro Suado Um goleiro cansado Vai dar uma entrevista Vai para suado E a repórter Vem a ser O seu grande amor Gente, que lindo O cara Acabou de ganhar a Copa do Mundo A repórter que vai entrevistar É a sua namorada Ele tenta se conter E chega ao primeiro lugar Vai, meu filho Vai, Rabulani E só o agradeço A gente que me apoia sempre A meus pais A minha irmã Não passa nada Vamos falar um pouco do partido E depois voltamos a usar Continuamos depois Que lindo Fala pra ele Continuamos depois É um momento de carinho Como diria o Dair José O importante É o verdadeiro amor Os europeus são românticos Tá vendo, Bruno? É assim que se faz E se você tem sugestões Para o Top 5 Anote aí Twitter.com Top 5 Brasil Tchau, tchau!